Olá, eu sou o Renato Cuenca, professor dos Programas de Educação Continuada da PUC do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar para você sobre o workshop, o papel do líder e suas ferramentas práticas de gestão de equipes. Para você que eventualmente se sente inseguro na liderança diária, para você que deseja estruturar melhor a sua equipe, torná-la mais eficaz, venha participar deste workshop. Teremos conversas desafiadoras sobre o papel do líder. Apresentaremos conceitos modernos sobre a liderança colaborativa, o líder colaborativo, democrático, participativo, dinâmicas, convivências, experimentações práticas, de tal modo que você consiga, no final do workshop, se apropriar de um modelo próprio de liderança, o seu modelo. Venha participar do workshop O Papel do Líder e suas ferramentas práticas de gestão de equipes. Serão dois encontros. Eu espero você lá. O Papel do Líder e suas ferramentas práticas de gestão de equipes.